Primeiro amor, 4 de janeiro de 2014 Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta, vagando triste por sobre a flor Teu nome, sempre em meus lábios, irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho, só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou E logo morreu nesta solidão Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes pais São prantos de dor, que nos olhos caem É porque nem sei quem eu tanto amei, não verei jamais São prantos de dor, que nos olhos caem É porque nem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais